Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje a gente vai gravar um vídeo e cortar um bolo Isso, vamos gravar um vídeo cortando o bolo, não é, Beli? É que a gente vai ali no parque No parque do Carmo, não é, Beli? Aí a gente vai aproveitar para estar levando um bolo para o nosso lanche, né? Para fazer um pequeno lanche E aí eu vou cortar junto com a Beli, não é, Beli? Isso, então é assim, pessoal, vamos cortar junto Vamos, Beli, vamos cortar, Beli? Corta junto com a vovó, tá? Pode, pode pegar, já está tudo, a sua mão já está lavadinha, né, Beli? Beli, está feliz? Está. Hum, que bem está? Está suja, filha? O bolo já está cortadinho, né, Beli? É só colocar aqui Vamos cortar o outro Vamos Você vai cortar? Corta, Beli Todo Agora vamos passar aqui um papel único, esse é um pequenininho, né? Só a cabeça, tá? Tá bom Levar salgadinho, né, Beli? É, e aqui é o que, Beli? Bolacha Vai que a gente dá vontade, suco Mulher E aqui, Beli? Guardar Na Por E papel, isso mesmo Esse aqui vai na outra sacola, que é o que, Beli? Copinhos Copinhos, né? Copinhos pequenos E esse aqui é o E esses, Beli? Esse aqui Aqui é xicrinhas para vovô E aqui Os canudinhos para tomar Os canudinhos para tomar Os canudinhos para tomar Ah, esse aqui, ó Dá os palheres para vovô Os palheres, pano de prato Vai que precisa, né, Beli? Vai para aqui, Beli Esse daqui também vai aqui Novos lanchinhos, né, filha? Aqui dentro a gente vai colocar Eu vou tirar ele daqui Colocar esse lente, esse lanche aqui Falta a temperatura, Beli, então Para manter a temperatura, né? Fechar o ladradinho, né, Beli? Vamos fechar com a vovó? Vamos Vamos Fecha esse ladinho aqui, Beli? Aqui com a vovô Fechou? Tá tudo certo, Beli? Tudo certo, eu vou Ainda falta alguma coisa? Aham Falta o quê? Falta de... Água Água E o que mais? Entrar no carro E ir para o... Vai que isso que eu não É, então Fala com o povo Pessoal, estamos indo para o parque Como vocês estão vendo E lá a gente vai ver Se a gente faz alguma gravaçãozinha Da continuidade A esse momento Vai andar de bike, Beli? Que bom que você lembrou Eu nem estava lembrando da bike dela, Karina Você estava lembrando? Estava Bruna estava lembrando da bike? Estava Eu não estava Sinceramente Você é sincera Eu não estava lembrando Então, gente Vamos lá no papo Vamos, Beli? Vamos